Oi, fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Quem fala nesse momento é o Max da Hornet, é isso aí galera, o canal mais top do Brasil. Se você quer o de paraquedas nesse canal, se inscreve, curte e comenta galera. Então qual é o motivo do vídeo de hoje? Vamos lá sem mais delongas. Pra falar dessa belezura aqui ó, da Hornet carburada, é isso mesmo, a Hornet de 2007 que desperta o sonho de muitos jovens por aí, de jovens, adultos, vovô, vovó, todo mundo galera. Essa aqui ó, é o sonho de muita gente e pode ser, seu em breve. Então galera, o vídeo de hoje é pra falar dessa Hornet nerd de cor prata de ano 2007. Galera, vale hoje, um dia, em 2019, um investimento nessa Hornet carburada? Faço essa pergunta pra você se vale a pena. Galera, vocês tem que se atentar em alguns detalhes nessa moto. O que acontece? Essa é uma moto muito cara, manutenção é muito cara, então você tem que se atentar a vários detalhes. Então o detalhe principal dessa moto é assim, você sempre tem que olhar, analisar o tanque da moto, se não tá arranhado, dá um close aqui meu cameraman, por favor, como vocês podem ver o... Tá vendo pessoal? O tanque da moto tá novinho, tá tudo original da moto aqui ó, o motor tá sereninho, tá novo. E como é que você identifica isso pessoal? Quando a moto tá boa ou se não tá boa? Essa aqui é a moto do ano de 2007. A moto tem aproximadamente 11 anos. É uma moto de 198 cavalos de potência. O que isso significa? Que a moto pode chegar até 260 de velocidade. Eu queria falar pra vocês que a primeira marcha dessa moto, ela pode chegar a 100. Pessoal, a 100. E se demora e descola até a alma do corpo na hora que tu acelera. Então galera, muita atenção na hora que você estiver andando numa moto dessa, sem corta-giro, sem ficar... Não precisa você ser preservado, a moto já chama atenção por si só. Então galera, se você tem sonho de adquirir uma moto dessa de ano 2007, você vai ter que ralar bastante. Sim, vai ter que ralar. Mas você tem que acreditar no seu sonho, você nunca pode desistir. Então galera, vamos parar de mimimi, eu vou ligar a moto agora pra demonstrar um outro detalhe que você tem que ficar atento, ok? Quando você for comprar a moto dessa, tu tem que olhar o rompo da moto. Primeira coisa é o motor da moto, é o coração galera. Então vamos supor que eu sou o vendedor. Eu tô te vendendo essa moto, qual é a primeira coisa que tu tem que perceber? Não é a estética da moto. Tu não tem que perceber a estética, tu tem que olhar o coração da moto, que é isso aqui, o motor. Então eu vou dar uma ligada na moto, já deu uma esquentada nela. Então se liga no rompo. Viu galera, deu pra ouvir? Então esse é o rompo da Hornet carburada de 2017. Foi o meu sonho, sei que é o seu sonho, em breve você vai realizar. Então se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, aqui no vídeo, o que você achou, qual é a pergunta, qual é a tua dúvida, o que você gostaria de saber da Hornet carburada. Pode falar, pode me perguntar, que eu vou, eu estou aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Já é galera, então, tamo junto e misturado, a moto tá perfeita. Essa aqui é a Hornet de ano 2017. E você consegue comprar ela aproximadamente entre, 2007, desculpa pessoal, vocês conseguem comprar essa moto entre 13 mil e 20 mil reais. Mas você tem que pesquisar muito galera, porque a garotada quer cortar giro, quer tirar uma dessa moto, então, mano, isso aqui já é um bom rojá. Então, não desista do seu sonho, tá bom galera? Então, aqui ó, mais uma demonstração da Hornet carburada, um forte abraço e um forte abraço para todo mundo aí que se inscreveu no canal, que curte uma moto de alta cilindrada. É para você também no curso, que tem um sonho, se inscreve também e é nóis. Valeu, forte abraço.